Música Vivendo aqui neste mundo Por maus caminhos andei Mas um dia ouvi falar do Senhor Só Ele me pode salvar A diferença é Cristo Que pode minha vida mudar A diferença é Cristo Que veio minha alma limpar Se estás distante de Cristo Procura só nos encontrar Se em problemas Tu estás Só Ele te pode ajudar A diferença é Cristo Que pode minha vida mudar A diferença é Cristo Que veio minha alma limpar Agora proclamo a Cristo Eu louvo ao meu Rei e Senhor Eu tenho alegria Pois tenho a Bíblia E agora só tem e eu sou A diferença é Cristo Que veio minha vida mudar A diferença é Cristo Que veio minha alma limpar Quem faz diferença é Cristo Eu tenho alegria Eu tenho alegria Eu tenho alegria Eu tenho alegria Eu tenho alegria